Música Um seminário sobre gestão urbana e sustentável deu início a semana acadêmica do curso de gestão ambiental da UFSM. O objetivo do evento foi discutir a importância da mobilidade urbana e da sustentabilidade nas cidades modernas. Nós temos que dar condições para que as pessoas tenham melhor qualidade de vida e dessa forma vivam mais, melhor, gastando menos, gastando menos, se deslocando melhor, com mais segurança, com mais rapidez e dessa forma tendo melhor qualidade de vida. Essa é a intenção. Tradicionalmente, o seminário é realizado pela ONG Toda a Vida na Assembleia Legislativa de Porto Alegre. A UFSM recebe o evento pela segunda vez, organizado pelo GEMOB, Grupo de Estudos em Mobilidade da UFSM. A ONG Toda a Vida é um grupo de amigos das mais diversas profissões. Eu sou engenheira, tem arquiteto, tem biólogo, tem professores que sempre gostaram de meio ambiente, sempre gostamos da sustentabilidade. Aí nós nos reunimos e resolvemos criar a Toda a Vida para ajudar, nem que seja um pouquinho do planeta. Uma palestra tratou sobre as consequências do descarte inadequado do lixo no dia a dia. Existe o câncer das cidades, que é o lixo descartado de forma irregular. A gente precisa trabalhar a consciência das pessoas, pegar essa força ativa da universidade, essa força ativa da população que é consciente e potencializar essa mensagem na família, nas escolas, para que as próximas gerações não maltratem tanto quanto essas gerações estão maltratando as cidades. O seminário reuniu estudantes, empresários e autoridades estaduais. A importância do tema transportes e mobilidade e sustentabilidade hoje não pode fazer com que o Estado esteja ausente no seminário, numa universidade. Os alunos, que nós alunos, vivemos muito a teoria, a vida acadêmica. E a gente não vê um pouco a vida real lá de fora. A gente, quando está usando a vida real lá fora, a gente está pensando no que a gente está fazendo dentro da academia. E a gente não vê as coisas que estão acontecendo na vida real. Os problemas que estão acontecendo na vida real. Então, é uma forma da vida real vir para dentro da academia. Que agora, efetivamente, se coloca num momento muitíssimo oportuno, onde as autoridades se sensibilizaram da importância de nós tratarmos desse assunto com absoluta urgência e seriedade, visto que temos na universidade expertise que tratam dos assuntos de sustentabilidade, de clima, de acessibilidade, com qualidade científica e tecnológica adequada às demandas que nós temos na população como um todo. O evento ocorreu no dia 19 de novembro, no Centro de Tecnologia da UFSM.